É o baile que tá entupido, vem mulher, tô chica, não Dá uma sentada de leve em cima do baile Dá uma sentada de leve, de leve, de leve Ela vai devagar pra não mascar, vai devagar pra não mascar Dá uma sentada de leve, mas não pode de água Oi, dá uma sentada de leve No baile do JM, a novinha não esquece De 400 e é bola, vem mulher que é o pele a pele Ela dá uma sentada de leve, de leve, de leve Ela dá uma sentada de leve, de leve, de leve Essa é mais um aquecimento, a novinha pega visão JM te atravessa, ele é conhecido como o rei das perereca Nós empurra na tcheca, soca, soca na tcheca Catucadão na tcheca, catucadão na tcheca Novinha pega visão, JM te atravessa Vem, vem pra fonte do funk, hoje tu desce de 4 Botaria cá dançante, é com MCGW O JM que hoje te banha, então novinha carente Que que ela quer? Que que ela quer? Pede, 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 pede Fala pra você da darbina carente Fica ligada no esquema que eu vou logo te avisando Faz a posição, o DJ JM vai se botando JM tá tocando, só pra todas as meninas Sassarica, você mora a pica 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 Vem, vem, eu te pego bolado Vem, vem, eu te pego bolado Oi, novinha, taca viva, esfregação dentro do quarto Vem, vem, que eu te pego bolado Vem, vem, que eu te pego bolado Esfregando de ladinho, sacanagem dentro do quarto Presta atenção, mulher, a novinha gosta dessa Fica de quarto, mulher, vai No abre festa, abre festa Que ela gosta da A Oi, abre festa, abre festa Taca tudo dentro dela Abre festa, abre festa Oi, taca tudo dentro dela O DJ JM te pega de um jeito certo Te pega de quatro e taca o piruê de ferro Meu piruê de ferro, meu piruê de ferro Vou socando na sua tcheca Socando que nem martelo Meu piruê de ferro, meu piruê de ferro Vou socando na sua tcheca Socando que nem martelo J.M. Fonte do funk, tá famoso pra caralho E aí, J.M. Fonte do funk Cê é louco, hein, cachorreira Tá igual o caixa eletrônico mesmo, hein, cachorro Aonde cê vai, tá estourado Desse jeito os bicos contratam até o FBI Pra te investigar, cachorro É o DJ JM, máquina de fazer sexo